Existem algumas atitudes que são decisivas para você ter uma vida de riqueza ou de pobreza. E quem segue essas técnicas pode ter muito resultado e ganhar muito dinheiro. Mas eu já aviso, as dicas não são para qualquer um, especialmente no Brasil. Se você é do tipo vitimista, que acha que é vítima do mundo, ou que reclama que tudo é difícil, que tudo é complicado, ó céus, ó vida, ó azar, então esse vídeo não é para você. Mas se você tem a mente aberta para receber a informação com a verdade sobre por que os ricos prosperam, você está no lugar certo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber como ter resultados acelerados para ganhar dinheiro fazendo exatamente aquilo que os ricos fazem e os pobres não fazem. Esse vídeo faz parte de uma série baseada no livro Segredos da Mente Milionária, com os principais ensinamentos desse livro, para você que quer crescer e ter uma vida maravilhosa, de prosperidade e abundância. Então eu te convido desde já a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série, porque tem muito vídeo vindo por aí para quem quer destravar a vida financeira. Vou começar a explicar o que os ricos fazem para ter resultados acelerados, mas antes eu preciso te fazer uma pergunta. Quando você era criança, o que é que as pessoas diziam que você precisaria fazer para dar certo na vida? Qual era a receita de sucesso que os mais velhos davam para você? Quando você era criança, talvez você tenha ouvido esse conselho. Vá para a escola, tire boas notas, depois cresça e arranje um bom emprego, que seja bastante seguro e então trabalhe duro e aí você vai ser feliz para sempre. E no livro Segredos da Mente Milionária, o autor diz que ele gostaria de ter a garantia dessa promessa por escrita. Porque na opinião dele, esse sábio conselho vem do livro dos contos de fadas. E ele diz que basta você observar a sua própria experiência e a vida das pessoas ao seu redor para conseguir desmascarar essa fraude. Existem milhões de pessoas que seguem esse passo a passo e não são felizes para sempre. O autor critica bastante a ideia de querer um emprego estável, que pague pelas horas trabalhadas, porque isso geralmente interfere na capacidade que você possui de ganhar o que merece. As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remuneradas por horas trabalhadas. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. E as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Elas precisam da segurança, de saber que terão aquela exata quantidade de dinheiro sempre na mesma data, todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço. E o preço é a riqueza. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é Eu tenho medo de não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho. Por isso eu me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo, eu falo muito sobre o impacto do medo dentro da lei da atração. E a verdade é que você não precisa ter medo de nada. Aquele papo de que o medo é bom para te impedir de fazer besteira é conversa para quem ainda não entende como operam as leis do universo. Quando você entende sobre as leis do universo, você entende que não há nada a temer. E então você aceita ser remunerado com base nos seus resultados, sem ter medo de escassez. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem totalmente ou pelo menos em parte. Elas costumam ter o seu próprio negócio. Elas tiram seus rendimentos dos lucros que obtêm ou ganham por comissão. Elas preferem ações da empresa ou participação nos lucros do que um salário, ainda que seja um salário alto. Só que nenhuma dessas fontes de renda traz garantias. No mundo financeiro, as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos. Só que os ricos acreditam em si mesmos e creem na sua capacidade de agregar valor ao mercado. Pessoas que pensam pequeno, não. E é por isso que precisam de garantias. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que certa vez estava fechando o contrato com uma assessora de relações públicas. E ela queria um pagamento mensal de 4 mil dólares. Ela disse que isso daria, em média, o equivalente a 20 mil dólares em divulgação na imprensa por mês. E aí o autor perguntou, E se você não produzir esse resultado de 20 mil dólares por mês? E aí a assessora disse que mesmo assim ela deveria ganhar aqueles 4 mil dólares de salário, porque ela estaria dispondo do seu tempo. E o autor disse que ele não estava interessado em remunerá-la pelo seu tempo, mas pelos seus resultados. E aí ele propôs remunerá-la com 50% de todo o valor que ela produzisse em retorno. Assim, se ela obtivesse um resultado alto, a sua remuneração também seria elevada. E como ela falou que, em média, ela conseguiria um valor de 20 mil dólares em divulgações, então ela ganharia, em média, 10 mil dólares por mês. O que é mais do que o dobro dos 4 mil que ela tinha pedido. E você acha que ela topou? Não. As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. Elas acabam quebrando a regra de riqueza número 1, que diz, nunca estabeleçam teto para os seus rendimentos. Ao optar por ser remunerado pelo tempo que você despende, você vai estar matando as chances de ficar rico. Essa regra também se aplica aos negócios de prestação de serviço, em que geralmente as pessoas são remuneradas por horas trabalhadas. É por isso que muitos profissionais liberais, como advogados, contadores e consultores, que não são sócios das empresas para as quais colaboram e não recebem lucros dessas empresas, geralmente só conseguem rendimentos moderados. Suponha que você está no ramo de canetas e recebe um pedido de 50 mil unidades. O que você faria? Você telefonaria para o seu fornecedor, encomendaria as 50 mil canetas e as entregaria ao cliente e embolsaria o lucro. Feliz da vida! Agora imagine que você é um exímio massagista e tem 50 mil clientes fazendo filo na sua porta, todos eles querendo os seus serviços. O que você faz? Você vai fazer uma fila de espera de quatro décadas? Você precisa criar uma forma de alavancar a si mesmo. Muitos profissionais que são remunerados por hora, ou seja, recebem salário para trabalhar determinadas horas por dia, se queixam de não estar ganhando tanto quanto merecem. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que ele costuma perguntar você ganha pouco na opinião de quem? Tenho certeza que o seu patrão pensa que ele está te pagando de forma justa. E ele também pergunta por que você não sai do esquema do salário e pede que o seu pagamento seja feito com base no seu desempenho? Ou, se isso não for possível, por que você não trabalha por conta própria? Só assim você vai saber que você está recebendo o que você merece. Mas esse conselho geralmente não satisfaz as pessoas. Elas têm medo de testar o seu real valor de mercado. A resistência que as pessoas costumam ter a ideia de receber por seus resultados decorre, muitas vezes, apenas do medo de romper com o velho condicionamento. A maioria daqueles que estão empacados em um salário fixo tem uma programação passada que diz que essa é a maneira normal de ser remunerado por seu trabalho. Isso geralmente vem dos nossos pais. Os pais tendem a ser protetores, então é normal querer que os seus filhos tenham uma existência segura em termos financeiros. Qualquer trabalho que não proporcione um salário estável geralmente produz neles uma sensação de insegurança. E aí eles perguntam quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que quando os pais dele perguntavam quando ele iria arranjar um emprego de verdade, a resposta dele era se Deus quiser, nunca! A mãe dele ficava arrasada, mas o pai dele dizia é isso mesmo, você jamais vai ficar rico trabalhando para outra pessoa em troca de salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que paguem em porcentagem. Ou então, o melhor é trabalhar por conta própria. O livro aconselha você também a adotar esse esquema. Escolha entre abrir o seu próprio negócio, trabalhar por comissão ou receber uma porcentagem da receita, dos lucros ou das ações da empresa. Permita-se ganhar com base nos seus resultados. A maior parte dos milionários enriqueceu montando um negócio próprio. Mas eu não estou dizendo que seja um passeio no bosque. Não pense que alguém consegue ser bem-sucedido sem se dedicar. O negócio só dá certo quando o trabalho é bem feito. O êxito em qualquer ramo depende de treinamento, tempo e energia. Caso você se sinta inseguro em deixar um salário fixo para empreender, você pode, por um tempo, conciliar as duas coisas. Muitas pessoas fazem assim. No início, elas continuam em seus empregos e usam o tempo livre para tocar seus negócios. Até que os negócios crescem e elas se sentem seguras para se demitir do emprego, para poder se dedicar integralmente ao empreendimento. No fim das contas, a única maneira de você ganhar, o que realmente merece, é receber com base nos seus resultados. Você jamais vai ficar rico trabalhando para outra pessoa em troca de um salário fixo. Se você está empregado e não ganha o que merece, pense em abrir um negócio próprio, ainda que em tempo parcial. E se você chegou até aqui, eu vou passar um exercício. Escreve nos comentários qual negócio você gostaria de abrir. Não fique preocupado pensando em como você vai fazer isso. Simplesmente solte a imaginação e pense. Qual é o negócio que eu gostaria de abrir? O que me deixaria realizado? E escreve nos comentários. No próximo vídeo dessa série, eu vou falar sobre uma frase que todo mundo já ouviu. Não se pode ter tudo. Será que isso é verdade? Eu vou te ensinar como você pode ter tudo que você quiser. Então inscreva-se no canal para não perder esse vídeo. E para você entender mais sobre como a sua mente subconsciente opera quando o assunto é dinheiro e como ela pode impactar a sua vida financeira, eu vou deixar aqui uma playlist com os vídeos da série sobre o livro Segredos da Mente Milionária para você saber como você pode reprogramar o seu modelo mental para o sucesso. Até!